Olá, bom dia! Estamos começando mais um Freud Explica Hoje falando novamente sobre amor, gente Na verdade, alguns convidados ainda estão um pouco atrasados, né? Estamos esperando, mas eu estou aqui com o Maurício Andrade, meu amigo Maurício Andrade, obrigado de novo pela presença Bom dia, Dati, estamos aí E gente, vamos conversar sobre amor, o que é o amor, né? Por que a sociedade ocidental busca tanto o amor romântico? Ela busca tanto a paixão, o visceral, né? Eu acho bacana a gente tentar pensar um pouco sobre isso A sensação que me dá é que, na verdade, quando a gente busca o amor no outro A gente não busca um complemento, mas a gente busca, na verdade, o outro como algo que a gente possa se vestir É um processo até simbiótico E é como se o outro fosse um casaco, né? Representasse uma manta, um casaco Só que, inevitavelmente, vai chegar uma hora em que esse casaco vai ficar um pouco frouxo Ou um pouco largo E a gente vai começar a enxergar esse casaco com os defeitos e as qualidades, enfim Na verdade, buscar o amor é a gente buscar preencher coisas nossas Então, somos nós mesmos buscando no outro Você concorda, Mal? Olha, concordo E é interessante, assim, essa história pra mim hoje começou quando eu estava vindo pra cá no ônibus Eu estava sentadinho e estava observando as pessoas conversarem Eu gosto de prestar atenção nas coisas Eu vi que tinha um casal conversando, um homem simples Pela conversa eu percebi que ele era coletor de lixo E ela, provavelmente, namorada, esposa dele E eu não sei exatamente sobre o que eles estavam falando Mas eu ouvi muito bem ele dizer o seguinte Olha, no fundo, no fundo O homem é igualzinho a mulher Só que ele não demonstra isso Interessante, né? Então, o que eu sinto é assim Nós buscamos no outro Preencher os nossos espaços Todas as culturas Elas têm uma forma das pessoas se relacionarem Tem uma forma das pessoas criar essa ligação Sim, e eu comecei falando justamente de uma cultura ocidental Enfim, onde esse amor romântico ele é idealizado e buscado E eu gostaria que você falasse Você que entende bem, né? Que é antropólogo e que entende bem de outras culturas, né? Por exemplo, uma cultura oriental, né? É diferente, você não busca esse incondicional A mais, eu percebo que a mais, me corrija se eu estiver errada Mas há mais um vínculo no sentido de respeitar o outro, né? De ser, é algo que a gente até sente como frio Mas há uma ligação mais... É que a cultura oriental, né? Diferente do que a gente vive no novo mundo Ela foi muito baseada Em uma cultura ancestral muito antiga, né? Em que a ideia de amor A ideia, ela está tão profundamente arraigada Numa questão filosófica, numa questão espiritual Uma questão quase transcendente Que todas as culturas que foram herdando A questão do amor Conseguiram atrair para si Uma outra aura Uma outra esfera Onde o amor, ele não está em segundo plano Mas ele é uma percepção mais profunda Ele é uma percepção sutil Porque a gente vê, né? As culturas do Oriente Médio Onde a mulher está ali no... Parece até que em terceiro plano Sim, sim Algumas questões Mas as culturas chinesas, indianas, japonesas Parecem também que a mulher tem um papel assim Tem um papel bastante importante Mas fica num plano subsequente ali Não é uma coisa absolutamente explícita Mas esse amor sutil Essa coisa espiritual, filosófica É ela que permeia toda a estrutura da sociedade Então essa relação Ela acaba sendo... Não é uma relação exterior Não é uma relação explícita de amor É uma relação implícita Onde convergem ali toda uma cultura Toda uma filosofia Toda uma ancestralidade O Mauro, eu me questiono muito, né? Eu e Maurício, a gente dá palestras sobre amor, inclusive Eu sempre falo a questão de Jung Que há muito tempo eu já falava que nunca... Que assim, é impossível definir o amor E nunca ninguém vai definir o amor Quer dizer, o que é o amor? E o Freud, quando ele faz o estudo de luto, melancolia Se você lê, na verdade Toda a questão do luto e da perda Tá ligada ao amor Porque o luto não necessariamente É aquilo que a gente perde morte Aquele que a gente perde morte Mas é, às vezes, muito mais A sensação de morte que a gente mesmo tem Quando a gente perde a pessoa amada, né? Quer dizer, a nossa referência Que essa pessoa é o nosso amor E ele se afasta E realmente há pessoas que sofrem de uma forma exacerbada E precisam passar por um processo de luto E muitas vezes, Mauro, eu percebo em consultório Que sofrem mais do que quando passam um luto realmente De um familiar próximo que morre Quer dizer, a dor é física, é muito forte E não consegue se sair disso E aí Freud chama isso de melancolia Sim Melancolia, que a gente chamou hoje de depressão Que seria uma depressão forte, né? É esse processo, exatamente, de você perder o outro Mas, na verdade, é você se perder Porque o outro representava coisas em você Que você não conseguia preencher E você, na verdade, pega o outro Até pra preencher um pouco da sua própria identidade, né? Então, o que acontece é assim É muito interessante Porque eu estou falando de amor explícito Eu não acredito que exista Na questão de um relacionamento A profundidade de um amor explícito Porque justamente quando há perda, por exemplo A gente cai em si É quando a gente percebe Que aquilo que nos preenchia Aquilo que, às vezes, a gente nem quer a pessoa perto Porque brigou com a pessoa e tudo mais e tal Mas existe uma ligação com a pessoa Que pode ser a transferência que a gente faz Que pode ser a projeção que a gente faz Mas tem uma outra coisa Que faz a conexão, né? A gente tem uma... Nós temos um constructo mental Criado pela sociedade, pela cultura Pelo nosso passado familiar E esse construto mental Esse inconsciente coletivo Tudo aquilo cria um arquétipo Que a gente pode dizer E é esse arquétipo Que as pessoas seguem como uma receita Na sociedade de hoje Nos dias de hoje A gente... O amor é muito rápido O amor, né? A relação É tudo muito rápido Mas porque você percebe Que mesmo sendo tudo muito rápido líquido Voltando a falar de Balmo Sempre Essa rapidez Mas assim As pessoas estão mais perdidas E quanto mais rápido Eu percebo que mais buscam incondicionar E é mais difícil encontrar Muito mais Porque elas estão se alimentando De uma forma tão intensa Tão rápida Tão, né? Com a internet Celular Ou seja O universo da comunicação É tudo muito rápido Então Elas se alimentam Do que o universo Da mídia Do cinema Dos livros Oferece Tudo muito rápido também E elas vão Criando Esse universo ilusório Esse universo Líquido Essa coisa E elas Perdem de si mesmas Por isso Tentam se preencher no outro O que você acha Falando dessa questão De mídia Até de questão de literatura Vamos pensar Pensando no amor romântico Vamos pensar em um Romeu e Julieta Vamos pensar no amor idealizado Aquele amor onde É impossível Que um deixa de gostar do outro E é Vai ser eterno Quer dizer Você acha que isso De alguma forma É o que se busca Quer dizer As pessoas ainda Apesar dessa sociedade Tão líquida Tão rápida Tão maúca Se busca Esse incondicional Esse eterno Esse É Há uma busca Mas O que eu vejo O que eu percebo É o seguinte Como eu estava dizendo As pessoas são alimentadas É um apelo Muito, muito grande Elas são alimentadas Nós somos de uma outra geração As duas gerações Que estão aí Que a gente está vendo hoje Não tiveram contato Com Ou não tem Nessa rapidez toda Com essa coisa mais romântica Com essa coisa mais amorosa Com essa coisa Do homem ainda Manda flores Do namoro Que leva a conquista Que vontade Aquela coisa Aquela magia Que existia Hoje não Hoje é o ficar Hoje é o pega E Inclusive Com Uma Apesar De toda A Liberalidade Que existe hoje Existe também Uma disfunção Em tudo isso Com certeza Nessa grande Liberação Que infelizmente Está sendo imposta Como normal Exatamente Exatamente Está sendo imposta Como normal Não que as pessoas Não tenham o direito A experimentar absolutamente nada As pessoas são livres Mas elas não conhecem A si mesmas E se perdem Na busca Das sensações Eu vejo até um processo De caos Na história A gente tem esses processos Caóticos Que levam A outras coisas Eu fiz uma pergunta No outro programa De amor Mas ficou meio por cima Eu gostaria que você me respondesse Você acha Que esse caos Quer dizer Essa sociedade Que a gente está vivendo A gente vai chegar aonde? Porque alguma modificação Vai ter que ter Sim Quer dizer Concorda que ouve-se voltar A um modelo Um pouco mais antigo Que eu acho difícil Ou para onde a gente vai? Olha Eu paro para pensar nisso Aonde a gente vai chegar? É Lembrando dos tempos De Sodoma e Gomorra O que acontece é o seguinte A rapidez As pessoas não estão acompanhando Obviamente O aspecto psicológico Da juventude Não está acompanhando As mudanças Sejam elas tecnológicas Sejam elas através da globalização É claro que a gente está falando De um perfil Que não é só o perfil Aqui não é só o Brasil O planeta inteiro está acontecendo Eu que trabalho com índios A tecnologia já chegou As aldeias também Ou a informação chegou também As aldeias E você percebe De uma forma De uma forma Que gera mudança Há um impacto Não há uma preparação Não existe nenhum tipo De estofo para isso Então há um impacto E isso inverte completamente Uma cultura Toda uma cultura Olha que interessante Isso inverte toda uma cultura A televisão inverte Uma cultura O telefone inverte uma cultura Agora Até que ponto chegou A tecnologia Olha algumas 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 aldeias Não todas Porque isso é um outro assunto Nós vamos trazer uma índia Para fazer uma Ah sim gente Vamos trazer uma índia Que é esposa de um Ela é esposa de um chefe De um chefe Fantástica Ela trabalha Ela luta pelas mulheres índias Mas essa é uma outra história Mas assim Muitos índios vão estudar Na cidade Inclusive eu sou tutor De um índio Que já está na faculdade Então nós acompanhamos ele Da saída da aldeia Até Mas a tecnologia O computador A internet Muda absolutamente Tudo Tudo Muda absolutamente tudo E você acha que Qualquer civilização Quer dizer Tendo um computador na mão E a possibilidade De estar conversando Com outras pessoas Isso é instintivo Do ser humano Ele vai fazer esse contato? É O ser humano A tendência do ser humano É criar ligações E essas ligações Elas são Elas são ininterruptas Desde o índio No meio da mata Criando ligações Com a natureza Com os animais Com todos os elementos Até o contato O primeiro contato Até as pessoas Então nós estamos O tempo todo Criando ligações Mas Ligações às vezes Perigosas Ligações às vezes Que não acrescentam Também Mas tudo isso É óbvio Que isso é uma rede De eventos Sim Né Um país Ou países Que não tem uma educação Que não fornece Uma base Que não fornece condições A baixa luz A baixa luz Aumento de gasolina O que a gente vê Voltando à pergunta inicial A que ponto que vai chegar Sim A história A história tem dito o seguinte Tem mostrado o seguinte Que toda civilização Quando chega num auge Esse auge Começa a decair Até essa civilização Acabar Exato E realmente Como você disse Quer dizer As pessoas parecem Que não percebem Se adaptam A essa nova realidade Mas na verdade Não percebem O quão caótico Está Está absolutamente caótico Conversei com uma psicanalista Outro dia E ela Também A gente conversou sobre isso Quer dizer Em algum Alguma mudança Vai ter Tem que acontecer Tem que acontecer Tem que acontecer Você sabe Quer dizer Todo processo Guerra Caos Ele transforma Ele gera Uma transformação Nós estamos Na beira de uma mudança Exatamente Só não percebe Quem está alienado Quem está alienado Exatamente E muitas dessas Dessas Relações Desfuncionais São Completamente alienadas As pessoas se alienam Legal Gente A gente vai entrar Num intervalo agora E a gente já volta Para falar mais De amor Eu estou adorando Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto